Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uns exemplos dos meus penteados que eu vou fazer pra passar o dia, de véspera, de um e qualquer um. E não deixe de ver que o nome é bem cheio, bem risco, bem amor, que essas coisas ao mesmo tempo tenha acontecido em paz, que Deus não pergunte as suas coisas. Que Deus tem o seu ombro, que as pessoas, essas unidades, que elas trouxeram os próximos meses, na hora que eles acham de uma das outras. E quando o rei, as pessoas vêm para trás, de hoje, falem sobre alguns bichados que o crente da vida. Eu deveria fazer para passar um dia de festa de ano novo. Não sei se a gente vai ver o ano aqui, o canaví, mas eu quero passar um dia de festa de fome de fome de fome de fome de fome de fome. Eu espero que você fique longe Se não fosse, se inscreva no canal Deixa aquele like Se você gostou Se você gostar Se você gostar Se você gostar Vou cair Três vezes Três dias Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, 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 mãe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.